Todo jogo ele fica rouco, eu nunca vi isso, o único técnico do Brasil que fica rouco é ele. Ele gritando com quem, Brasileiro? Hã? Com quem que ele grita? Com... Com... Com o Espresso Heleno. Aí, Léo, aí você fala, ô, então, tira esse... Tira essa dúvida aí, o América subiu pra onde? Né? Ela fala, eu tô com o Luiz aqui, nosso craque, o Horker, seu prazer, a América Revenção, tá vendo? Conta, pessoal, a América subiu pra onde? Pra primeira divisão do... Primeira divisão, lá em Sertãozinho, gol de Palmeiras, de quanto? 8 a 3. Léo, a força que era, eu não falei tempo. Parabéns e leve nosso abraço pra todo mundo do time. E fez quanto gols? Fiz 8 gols no campeonato e 11 no justiça. É o dadá do Horker, meu filho. Só não fez cabeça, né? De cabeça... Aqui, ó, o dadá com ele. Quantos de cabeça? No Horker. Quantos queixos no chão? Queixo no taco. Quantos queixos no taco? Porque no futebol a gente tem queixo no futebol.